Eu me sentia protegida, porque as médicas, as enfermeiras, faziam tudo para me deixar bem, para eu ficar saudável. Eu nunca perdi a fé, nunca perdi a esperança. E eu confiava demais na equipe. Confio até agora. Eu sempre confiei. Tudo que eles diziam, eu assinava embaixo, porque é muito cuidado, muito amor. E eu nunca me senti desamparada, nem pela equipe do hospital, nem por Deus, em nenhum momento. Eu sempre acreditei que ia dar certo. E para o hospital, assim, muita gratidão eu tenho. Muito, muito, muita gratidão. Porque nos abraçaram, cuidaram do Arthur, e graças ao trabalho deles também, e graças ao doador, né, que deu tudo certo. Vamos sair daqui vitoriosos. E muito obrigada a todos. Quando eu entrei aqui pela primeira vez, no hospital, porque é príncipe, eu gostei muito daqui. Pessoalmente animado, todo mundo trata super bem. Os médicos eram muito bons. E eu falei que o cuidado que eu tenho, só um príncipe mesmo para ter. Porque eles me cuidaram como uma princesa. Porque para eu estar aqui hoje, né, é um milagre mesmo. Tem um paciente que entrou aqui pequenininho. Que a gente só escutava o tum-tum e que o tempo passou e hoje vem aqui só para dar abraço na gente. Tem criança que só chorava, não podia nem passar na frente e que com um mês, dois meses de tratamento já entrava, sorria. Tem criança que já chegava daí dando o bracinho para, né, tomar a injeção. Então, são inúmeros casos de sucesso, graças a Deus, que a gente tem aqui dentro. O serviço de oncologia aqui do Hospital Pequeno Príncipe, né, tem mais de 50 anos. Se iniciou aí com o doutor Euripides. Beneficiou já muita criança do Paraná e do Brasil todo. Com a vinda do transplante de medula óssea aqui para dentro, a gente está conseguindo beneficiar agora muito mais crianças. Tem criança vindo de todas as partes do Brasil, aumentou o número de leitos e isso propicia mais cura. Mesmo os nossos pacientes aqui dentro hoje conseguem uma vaga quando precisa e quando indicado o transplante mais rapidamente. E não só para os nossos pacientes, mas de novo, né, para o Brasil inteiro. Isso aumentou mais ainda a qualidade do serviço como um todo. Agradeço também as médicas que me ajudaram, as enfermeiras. E se não fosse o Pequeno Príncipe, eu nem sei o que seria da gente. Foi uma peça muito importante nessa vitória. Agradeço também as médicas que me ajudaram. Obrigado.